Bom, você se lembra daquele reencontro que emocionou todos nós aqui no Bem Na Hora? É, aquele reencontro, vem cá, entre irmãos que passaram mais de 40 anos separados e que conseguiram se encontrar com a ajuda das redes sociais. A Arquepórter Vivi e o nosso cinegrafista Fernando Pessoa, eles voltaram à casa de um deles aqui em Araçatuba e pelo que eu fiquei sabendo, muita coisa mudou. E mudou pra melhor. Vamos dar uma espiadinha? Vai lá, pode soltar. Os sorrisos, o bate-papo gostoso e o entrosamento. Nem parece que os irmãos ficaram mais de 40 anos separados. O reencontro de Tuca e Marli com o irmão Ayrton, depois de tantos anos de distância, foi mostrado na telinha do programa Bem Na Hora no ano passado e emocionou principalmente os moradores das regiões de Araçatuba e Sorocaba. A Ayrton foi vítima de violência física e preconceito do pai e da madrasta por ser homossexual e por isso teve de sair de casa. Ele estava morando em Salto do Pirapora, região de Sorocaba, quando foi encontrado pela irmã Tuca por meio das redes sociais. Um dia emocionante que ficou marcado na vida dos três irmãos. Nós voltamos à casa da Tuca com o propósito de saber como estão os planos e a relação entre os irmãos após esse período de aproximação. A Ayrton passou a virada do ano em Araçatuba, onde pôde conhecer sobrinhas e demais integrantes da família. Uma alegria que as irmãs mal conseguem explicar. A relação ainda que a gente está buscando, né? A todo momento busca o passado, fala das situações de infância, da nossa... na verdade, a divertência. Porque a gente... somos irmãos, nos conhecemos muito pouco, porque esses 42 anos foi talvez a melhor fase das nossas vidas, né? De pré-adolescência, de ser mãe. Então aí a gente tem muita avontação. Então fica aquele buraco, a gente fica tentando falar, falar, falar. Aí a gente acaba conversando até de madrugada. Então é uma fase bem gostosa. É muito bom achar isso. Foi perfeito, foi isso que eu... Fechei 2018 assim, cara, com chave de ouro mesmo. Meu pedacinho eu busquei e tá aí. Foram oito dias aqui em Araçatuba, na casa da irmã. Como que tá o coração, Ayrton? Bem apertado agora que eu vou voltar pra minha casa. Mas muito feliz, né? Foi... são 42 anos de história. Muita saudade. Assim, eu sempre tinha vontade de encontrar minhas irmãs. E nunca deu certo. E assim, eu nunca esqueci nenhum dia desses 42 anos, né? Então, eu tô muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo. E são assim, sabe? Desculpa. É difícil não se emocionar, né? É muito difícil. Acho que passa muita coisa pela cabeça. Vou falar uma coisa pra você. As pessoas não sabem um terço, sabe? Foi muitos anos e eu pedi muito pra Deus. E as pessoas não sabem o que é viver sozinha. A solidão é muito grande. Doída. Muito doída. E você levantar e deitar, pensando na sua família. Agora, Ayrton prepara a bagagem para voltar a Salto do Pirapora. Mas os planos para o futuro é conseguir retornar a Araçatuba com a intenção de morar bem perto das irmãs. Eu tenho muita vontade de voltar pra cá. Eu tenho certeza que eu volto. Daqui uns 3, 4 meses eu volto pra cá. Mas a certeza é que você não está mais sozinha? Não. Graças a Deus, não. Eu tenho umas coisas pra resolver lá, né? A minha intenção dele vir pra cá e ficar próximo, não só por todos esses anos, né? Mas como ele é só, então ele é muito sozinho lá. E pra gente estar se deslocando o tempo todo é mais complicado. Todo mundo trabalha e tal. E ele estando aqui, talvez ele consiga interagir mais, vai se aproximando mais e vai deixando aquela tristeza, né? Da saudade, que ainda machuca ainda bastante. E quando isso acontecer, quando ele vier de vez pra cá, a alegria vai ser muito grande? Nossa! Deixa ele parar o caminhão aí de mudança. Nós vamos fazer a festa. Nós vamos fazer a festa. Que aí eu tenho alguém que eu também preciso dele, né? Nossa, às vezes ele acha que ele precisa da gente. Não, eu preciso muito dele. A gente já tá ficando de idade e ele só sobrou nós. Eu, eu e meu irmão, não tem mais o pai, não tem mais a mão. No coração, novas lembranças, muitas emoções e principalmente amor. Antes de dizer tchau, abraços e demonstrações de carinho. O que fica daqui pra frente são as boas lições e o desejo de permanecer sempre unidos. Se ele vier, ele vai... Nossa, é um prazer de novo, porque ele fica perto, assim. E amor não vai faltar aqui. Não, ele é meu deimão. Só amor. Só amor. E aí, vamos e não sei. Agora, pra nós, que nos define, antes era saudade, né? E hoje é união. Então, eu vou te dar uma boa 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 Legenda Adriana Zanotto